E aí galera, eu sou o Cristiano Prata, muito prazer, se você ainda não me conhece, eu estou aqui hoje para passar um pouquinho mais da minha experiência de uma viagem que eu acabei de fazer a Santa Catarina. Eu saí do aeroporto, passei na praia de Palmas do Arvoredo, lá em Governador Celso Ramos, peguei o carro e continuei para me hospedar e passar alguns dias na região de Bombinhas. Bonita demais, né? Então segura um pouquinho agora que eu vou contar como é que foi essa minha andança pelas praias da região de Bombinhas. Acompanhe então um pouquinho dos meus dias lá em Bombinhas. Chegando aqui agora na praia de Quatro Ilhas. É uma decidinha muito rápida, cerca de 200 metros depois da escadinha ali da pousada do Arvoredo, já está aqui direto na praia. Bem sol, sai solzinho. Vamos lá, mesmo assim, aproveitar essa prainha aqui, tranquila, de areia fina, de areia branquinha e água transparente. Finalmente o sol saiu, deu até para bater um frescobolzinho aqui. E aí Tchau. E uma paradinha aqui agora, no mirante, para ver aqui essa praia de Mariscal. É depois dela que fica o Eco 360 graus, a trilha que eu vou fazer agora. E antes de subir lá no Eco 360, essa daqui é a prainha da Conceição. Uma depois da praia de Mariscal. Vamos então subir lá agora? Esse tempinho que não está ajudando, né? Só lembrando aí que dá para subir a pé fazendo uma trilha até o Eco 360. E também dá para ir de carro. E um lembrete especial, são R$10,00 por pessoa para você ter acesso ao Eco 360. Para subir aqui no Eco 360, é só parar ali. Tem o Museu Charles Darwin, que dá para ver algumas coisinhas também. E aí você paga R$10,00 para subir. E aí pode subir pelas escadinhas aqui. É uma trilha super tranquila, de 8 a 10 minutos. Chega lá no topo da pedra. E aí depois pode até descer de tirolesa. A trilha mais a tirolesa custa R$50,00. Vou subir andando e descer de tirolesa. Chega lá no topo da pedra. Cheguei aqui ao topo do Mirante 360. O Eco 360. E essa é a vista aqui de cima. Agora, vamos lá, descer de tirolesa. Uou! 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 Essa foi a descida de tirolesa aqui no Mirante Eco 360. É só passar ali em cima. Se você quiser fazer, já paga os R$50,00. Tem direito a você subir para fazer a escaladinha ali. Subir, fazer a trilha rapidinho. E R$40,00 por essa descida da tirolesa. Se você não quiser fazer, é só pagar os R$10,00 que você sobe. E depois é só descer a trilha. E depois de descer ali do Eco Mirante 360, eu vim aqui na praia de Canto Grande. Acabei descobrindo um negócio bem diferente. É uma dica para quem quer comer bem. E é um bar flutuante. É um bar restaurante flutuante. Que é uma casinha bem ali. Para ir lá só de barquinho. Vamos lá então conhecer o Porto do Sol, bar e restaurante flutuante. Vambora, Luan! Vamos lá, fica à vontade. Seja bem-vindo. E acabei de chegar agora aqui na Dica de Prata para você que quer comer bem aqui. Um lugar super diferente, bem criativo. Tem só dois meses que foi inaugurado. Eu estou falando desse aqui. O bar e restaurante Porto do Sol. É um restaurante flutuante. Bem ao lado do Canto Grande. Para você que está aqui na região de Bombinhas, na região de Mariscal, é só vir aqui e conversar com ele aqui. Cainan! Boa, galera! Beleza? O Cainan é o proprietário aqui. E teve essa ideia de fazer esse restaurante Porto do Sol um restaurante flutuante. Diz aí, Cainan, como é que você teve essa ideia? Por que você quis fazer aqui flutuante e não lá em terra? Pois é, então. A ideia surgiu através das pessoas de lancha, jet ski. Eu trabalhava com aluguel de stand-up, pedalinho, essas coisas. E aí as pessoas estavam sempre... Parecia uma cidade aqui na água de tanta gente que tinha. Aí então resolvi botar um... Em vez de botar na praia ou nas estradas, eu botei na água para ver se dava certo. E a ideia está sendo legal, está bombando. A galera está vindo aí, comparecendo. E aqui é show de bola, cara. O Porto do Sol é maravilhoso e... Todo mundo que vem gosta. E agora é torcer para esse tempinho abrir e sair aqui um pôr do sol para ver do Porto do Sol. É isso aí. E aqui é o seguinte, fala para o Cainan aqui que você viu esse vídeo de hoje, a dica de prata do meu canal, que você ganha 100% de desconto. O que você pagar, você leva de graça. Pagou, levou de graça. Outra dica para você que quer comer bem é o restaurante Berro d'Água. Ele fica aqui, ó, na beira da praia de Zimbros. Um lugar tranquilo, bonito. Na alta temporada fica bem cheio. Aí é bom reservar. Mas agora, ó, nada mal para um dia como hoje eu estar aqui e vou comer agora um delicioso linguado aqui no restaurante Berro d'Água. Quer comer também? Então cai para cá. Berro d'Água. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava lá em Bombinhas, que realmente, assim, o lugar é o paraíso dos argentinos e uruguaios. Tem placa de carro da Argentina para todo lado. É muita gente, muitas famílias argentinas vêm para o Brasil e aproveitam muito essa região de Bombinhas, assim como também tem muitos uruguaios. Então, ó, prepara porque é bem cheio essa época aí no verão, que vai ali no comecinho de dezembro até abril. É bem cheio lá. Então só fica ligado para tentar ficar um pouquinho mais afastado se você quiser um pouquinho mais de sossego. Se não, curte com todo mundo ali. É um intercâmbio com os argentinos e uruguaios. Recebe muito bem eles ali e depois combina já de ir na casa deles na Argentina ou no Uruguai. Vai por mim que isso dá muito certo. Ah, uma coisa importante para você que também vai de carro nessa época do verão em Bombinhas ali, em toda a região de Bombinhas. Na entrada da cidade de Bombinhas, existe um posto policial e tem alguns outros postos espalhados pela cidade, pelo pequeno município, que são os postos de arrecadação da TPA, que é a Taxa de Proteção Ambiental ou Taxa de Preservação Ambiental. É uma taxa que você paga para poder entrar de carro nesse lugar e também não superlotar tudo ali, né? E eles usam o valor arrecadado por essa taxa para fazer as benfeitorias na cidade e também ajudar a preservar as praias, as trilhas e todas as atrações que envolvem o meio ambiente. Essa taxa você pode pagar antecipadamente pelo site, é só entrar nesse site aqui, também está na descrição do vídeo, não se preocupa. Desce aí a barrinha de rolagem e olha os links que eu estou deixando na descrição do vídeo. Ou então na entrada da cidade, é só parar o carro e pagar nas bilheterias ao lado do posto policial. Muita gente aí fica numa fila, é uma fila grande para chegar até a cidade, até porque é só uma mão indo e uma mão voltando. Não tem mão dupla, então é lotado mesmo essa época. Como é muito cheio, tem muitas vezes que eles param vários carros e deixam outros passando assim. É praticamente igual blitz, mas vale a pena então você já pagar para evitar qualquer coisa, pagar com antecedência no site e fica tranquilão. Já chega lá de carro e deixa que o pessoal seja parado lá. Os argentinos e uruguaios que parem lá para pagar, porque tem muito carro, muito carro mesmo da Argentina e do Uruguai. Tem até táxi que eu vi lá. Quase que eu ia chamando um táxi, quem sabe eu não pagasse em pesos argentinos. Muito mais vantagem para mim, mas não deu não. E só lembrando para você que vai sair de Florianópolis para visitar a região de Bombinhas, tem um pedágio no meio do caminho antes da cidade de Porto Belo. O carro paga R$2,60, então lembra disso, já garante aí um dinheirinho trocado para pagar aqui no pedágio. Não esquece disso. Tanto na ida para Bombinhas, quanto para voltar para Florianópolis, tem que pagar os R$2,60. Hoje sim, dia de sol, dia de aproveitar a praia. E aí, para onde é que você vai nas suas próximas férias? Já pensou em conhecer o litoral aqui, essa parte de Bombinhas em Santa Catarina? Tá na hora de conhecer, né? Eu passei por várias praias aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. E eu ainda volto para pegar mais uma praia. Curtiu esse vídeo então? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar. Tô aqui na praia. E você, qual é a sua próxima viagem? Me conta aqui nos comentários. Tchau! Tchau!